Salve, salve galerinha do canal Piloto de Acaré, hein? Tamo junto e misturado aí daquele modelo Mais um episódio dessa danada aqui, a E36, galera Tinha terminado ali essa adaptação de colocar freio de mão Onde que ia ficar e tudo mais Terminou tudo lá no Wagner O Wagner foi dar uma pescada daquele modelo E trouxe ela aqui com a autoforça Pra fazer a pintura interna, galera E na pintura interna aqui eu vou mostrar tudo pra vocês Foi feito com muita lanternagem, muita coisa diferente aí Vou mostrar pra vocês aí do canal Não deixe de se inscrever no canal Ativar o sininho de notificação Deixar aquele like, tá, galera? Que o YouTube não tá entregando nada das notificações aí Colocar lá no sininho todos, todos, todos Ativar o sininho de notificação lá daquele modelo Pra tá fortalecendo nós aí, tá? Então eu vou mostrar pra vocês aqui o que foi feito Já acompanha tudo aí Quem não acompanha meu Instagram, já acompanha ele aí, ó Já vai lá, segue eu lá Lá tem muita coisa que às vezes não tem aqui no canal do YouTube Beleza? Então bora aqui Vou mostrar pra vocês aí tudo na íntegra O que que foi feito, o que que não foi As lanternagens que foram feitas O que que eu fiz diferente Já deixa no comentário aí o que que você achou O que que poderia ter sido feito também Daquele modelo, beleza? Bora aqui que nós vamos mostrar pra vocês tudinho aí Bora! Galera, a primeira coisa que foi feita Eu acho que vocês viram lá no Instagram Se você olhar aqui, você tá vendo que tem uma Ó, se passa o dedo aqui, ó Ó lá, vai ser uma pelezinha, tá vendo? Foi jogado um mascaramento Por quê? Pra tudo que tiver, tinha sido pintado aí Não, não fumaçar Esse mascaramento é muito top, hein? Super indico pra vocês aí O que acontece? Às vezes seu carro tá na oficina e fumaça Tudo, né? Igual as rodas As extensão que já tinha sido pintado Por baixo Tudo aí que já tinha sido pintado Para não Enfumaçar Aí que acontece, galera Esse carro vem com vários Vários furos, né? Vários furos aí Deve ter um motivo Eu mesmo, particularmente Eu não sei certinho pra que que é Mas Eu resolvi atampar Todas as Todos os buraquinhos que tinha no carro Igual tipo aqui, tá vendo? Então o buraco de passar o som Aqui tem aqueles buraquinhos Aqui, aqueles dois ali Eu não tampei Porque vai ser os lugares onde vai passar O chicote da Futec Mas tem aqui Tampei tudo Aqui, ó O menino tampou tudo Tem esses dois buracos Que é os lugares Os da bomba de combustível e tudo mais Olha lá pra vocês verem Olha aí Daquele modelo Então Dos dois lados foi fechado Dos dois lados foi fechado tudo, tá? Tudo, tudo Do lado de lá Ainda vai fechar ainda Entendeu? Aí O que que acontece, galera? Eu resolvi fazer isso aqui também, ó Tá vendo? Aquela lateral ali Tava muito feio Eu acho que os caras Já levam uma pancada Daquele lado ali Aí eu fechei de lá também De cá também Tá vendo? Ainda vai dar o acabamento todinho Tô mostrando pra vocês aí Antes de terminar Pra vocês verem aí O acompanhamento de tudo Então Foi feito um trabalho De tampar todos os buracos Todos os buracos Que existiam no carro Olha lá Todos os buracos que tinham E vocês vão ver Esse carro depois de pintado Esse aqui vai ficar Lisinho, lisinho, lisinho Cara Vai ficar muito Mas muito top mesmo O teto Todo mundo vai perguntar Eu não vou tampar Tá, galera? Não vou tampar Por enquanto ainda As fibras já ficou prontas Já tem um vídeo no canal Olha lá Aí Só vocês Olha aí Essa parte aqui Vai ser preta O resto tudo vermelho Santo Antônio preto Vai dar um destaque Bem diferente mesmo Do que modelo Então o que acontece, galera? Eu ia até arrancar Esses negócios aqui Esse Esse Mas daqui a um dia Eu vou colocar outro banco Do lado de cá Então pode ser que eu use E pra ficar igualzinho O de lá Tá vendo? Então Esse aqui Eu vou deixar pra mim Colocar o suporte Da Da Do extintor E é necessário também Aí foi feito Um fechamento aqui também Aqui também vai ser Tudo que ela é fretado Também, galera Tá vendo? Tudo que ela é fretadinha E tudo mais Deixei alguns buracos Que são os de Escoamento de água Olha lá Deixei aquele lá Aquele lá Um aqui na frente Esse daqui não tá tampado E nem o de lá Tá vendo? Também não está tampado Então Foi feita essa base aí Pra colocar o O O O banco, né? Gostei de já virem Várias fotos no meu Instagram aí Aí depois, galera Pintou por dentro tudo Pintou tudo por dentro No estilo Eu vou vir montando Os body kits Mas o primeiro passo Vai ser funcionar ela Aí eu vou fazer Instalação elétrica Já pôr tudo Daquele modelo Daquele esquema Fazer tudo certinho Pra já ficar no No jeito O câmbio Teve que fazer Essa abertura aqui Por causa que o câmbio É grande demais O sequencial Mas vai ficar muito massa Esse carro, velho Muito massa Coloquei aquela chapa ali O Wagner que fez, galera Por que que acontece? Pra ficar fácil E prático de tirar Você pode ver que já tem Rusca lá dentro Que é só chegar e parafusar As rosca aí As rosca já está tudo aí Ela é dividida no meio Porque se quiser tirar o câmbio Só tirar a parte de cá Entendeu? Vai ficar bem lizinho o carro Bem organizado Vou tirar esse calafete Tudo aí Todinho Esse calafete Vai ficar bem liso Liso por dentro Vai ficar diferenciado Vai ficar diferenciado Ele que vai ser pintado Essa parte que também Já vai pintar agora Que depois eu já vou colocar Os acrílicos Tudo Vai ser pintado até aqui Por que que você vai pintar Só até aí Porque daqui para trás Vai ser tudo de fibra Então eu vou pintar as fibras Depois vai vir Vai cortar aqui Vai ficar bem diferente Esse carro Bem novidade mesmo Vai ficar muito louco Muito louco mesmo Então vamos ver Se nós chegamos No peso Está fazendo o espaçador Também, galera Fazendo o espaçador Sem as atualizações Da E36 Para vocês, tá? EGY6Z Vídeozão de sexta Mostrando aí Todas as atualizações O que que foi feito O que que não foi Por que que eu tantei Muita gente Vocês deixam no comentário O que que vocês achou E tudo mais Eu acho que vai ficar Bem top, velho Bem top Olha lá pra vocês Depois que Ainda não passou A lixadeira em nada Ainda não passou A lixadeira em nada Vai passar Ali está feio Para caramba Tá vendo? Mas na hora que Deu o acabamentozinho Passar O O O O Capel Que é esse aqui, ó Vai ficar bem Diferente mesmo Então Vai ficar Bem top 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 Vai ficar Vermelhona, velho Vai ficar muito chique Esse carro Muito doido mesmo Vou arrancar a coluna Para pintar Vai pintar tudo Separadinho Tudo organizadinho Vai ficar Bem diferente mesmo Depois Depois que sair daqui Vai lá pro Wagner De volta Vai Volta pro Wagner Faz o chicote Da instalação Vai passar Todo o mangueiramento Por baixo Que é A linha de combustível E a linha de água Aí vem Faz a instalação elétrica Coloca Você tem tudo No lugar Ali E parte Para Acerto Colocar Ela para Andar Andou Aí eu vou Vim Colocar O Fender Tudinho As fibras Que já Tá pronta Tapa Traseira Já tá Pronta Capu Já tá Pronto Porta Já tá Pronta Muita coisa Já tá Pronta Então O que Acontece Aí eu vou Vim Cascar Com as Fibras Que o Luiz Felipe Também Tá colocando Fazendo a Instalação Das Fibras Também Vou pegar A parte Da frente Dele A parte De trás Que já Vai tá Montada Vou tirar Os moldes E vai Ficar Igual Tá nessa Fota Que eu vou Deixar Pra vocês Vai ficar Bem diferente Vai ficar Tipo assim Vou mostrar Pra vocês Na foto Aí do lado Dá pra vocês Identificar A traseira De fibra Não vai Ter isso Aqui Nem nada A tapa Traseira Vai ser De encaixe Vai vir Uma base Bem aqui Que vocês Viu E encaixar Aqui A lateral Inteirinha E aqui No meio Vai ter Uma emenda Pra fazer A emenda Da fibra De um lado E do outro Para choque Também De fibra Vai ficar Toda a traseira De fibra Muita gente Me pergunta Galera Por que A traseira Toda de fibra Pra que Jacare Pra aliviar Peso Além de Alivio De peso Mas o mais Interessante Na fibra É o seguinte Galera Você vai Vim Quando você Vai vir Pra passar Perto dos Obstáculos Geralmente Você encosta Você encosta Várias vezes Quando encosta A fibra Enverga Ou quebra Se é de lata O carro Lança A frente No muro Entendeu Então esse é um dos motivos Da fibra traseira Beleza Então é isso daí Tipo assim Tava tendo dúvida Muita gente Tava tendo dúvida Mas é isso daí O motivo Que A fibra traseira O maior motivo É dos furicais Dos trempos Encostar E não Não lançar De frente Entendeu Encostou ali Ou quebra a fibra Ou ela enverga Pra você passar Mais perto Dos obstáculos Esse carro Cara Todo mundo vai perguntar Também qual o prazo Que eu acho Que vai demorar Aí Cara Só pra fazer Esse trem Aqui De 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 Essa solda Demorou Vai pra três dias Mais pra pintar Uma semana Então tipo assim Eu acho que esse carro Menos de um mês Ele não fica Andando Que eu falo Andando Sem ser pintura Por fora O campeonato Olha lá Barulheira Que faz O campeonato Ainda falta Dois meses Quase É menos Acho que um mês E vinte e oito dias Por aí Do dia que esse vídeo Foi postado Então quer dizer Falta dois meses Quase Pro campeonato Vamos ver se nós Conseguimos Colocar ela Prontinha 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 Pro campeonato Se não der Nós vamos Caso lá Tá cortada Tudinho Tudo mais Mas vamos Participar Ah não deu Não tem problema Galera Já era pra ter Na primeira Não deu Vamos esperar A etapa Também Daqui Da região Que vai ter Uma etapa Em Goiânia Ou Brasília Do time De drift Tá Então Não deixe de acompanhar Esse projeto De perto De deixar o like Em todos os vídeos Que tá aí Eu também Fiz uma Fiz uma Uma playlist Só da E36 Lá no meu Instagram Também você vê Vários 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 Conteutos Sobre ela Daquele modelo Beleza Então Mais uma vez Não deixe de deixar O like No vídeo Fortalecer Nós com o like Esses vídeos Cara Que é igual Eu falo pra vocês Estou postando Mais sobre A E36 Esses dias Postei também Sobre o carro Do Bocão Graças a Deus Deu tudo certo Essa andada Amanhã também Eu acho que ele vai Estar andando Lá em Uberlândia Acompanha no Instagram De lá também Tá galera Óbvio Esse carro Foi top Olha lá Não dá pra dar trabalho Então é isso aí galera O vídeozão de hoje Não deixe de deixar o like Se inscrever no canal Ativar o sininho E acompanhar Esse projeto Maluco Beleza Tamo junto Bora Bora E acompanhar Tchau 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 Obrigado.